Música Música Boa amiga, não me dá, e não me queda desejar Fê amor aqui, pronto regressar Boa amiga, não me dá, e não me queda desejar Fê amor aqui, pronto regressar Se você dá bom desejo assim, não mora comigo, mora e pago mais É dolor, me por controle, nunca vou estar feliz, mano, eu vou que Boa amiga, não me queda, amor a acercar, me siga e me esfora pensar A mulher grita, sentir, me ofice Fê amor aqui, pronto regressar Boa amiga, não me queda, e não me queda E não me queda, e não me queda E não me queda, e não me queda Se você dá bom desejar Se você dá bom desejar Fê amor aqui, pronto regressar Fê amor aqui, me eslobe Com o tempo, não me guarda Me paciente, não tem fim Se você dá bom desejo assim, não mora e com mim, mora e pago mais É dolor, me por controle Me cago, tá feliz, mano, eu vou que Boa amiga, não me dá, e não me queda, e não me queda Fê amor aqui, pronto regressar Se você dá bom desejo assim, não mora e com mim, mora e pago mais É dolor, me por controle Me cago, tá feliz, mano, eu vou que Nunca vou sentir bom mal, o tachismo, me apurva algo Me borra, logra, e me nota, vai forzado Manjala, emoção, pero me perdomine É dolor, como eu tenho Me por controle Amor no papo, passo um mês, logo, raias a dimens Se equivocam, e não logo, realiza depois Se você dá bom desejo assim, não mora e com mim, mora e pago mais É dolor, me por controle Me cago, tá feliz, mano, eu vou que Boa amiga, não me dá, e não me queda, e não me queda Se você dá bom desejo assim, não mora e com mim, mora e pago mais É dolor, me por controle Me cago, tá feliz, mano, eu vou que Begurro, tá feliz, mano, eu vou que Begurro, tá feliz, mano, eu vou que Begurro, tá feliz, mano, o tachismo, tá feliz, mano, eu vou que A CIDADE NO BRASIL